A Academia de Ciclismo Capital do Móvel Está formalmente constituída a Academia de Ciclismo Capital do Móvel com o objetivo de promover e alargar a prática do ciclismo no nosso Conselho. Na última sexta-feira foi assinado o protocolo entre a Câmara Municipal, representada pelo Vereador do Desporto, Paulo Ferreira, e a Academia de Ciclismo Capital do Móvel, representada pelo seu presidente Tiago Torres. Então basicamente este protocolo vem na sequência de um objetivo de dinamizar o ciclismo jovem no Conselho. Nós somos um município que tem alguma história de alguns atletas que no passado foram importantes para esta modalidade e o objetivo passa por sermos uma referência no ciclismo nacional e o objetivo desta parceria com o município é nós podermos divulgar a capital do móvel por qualquer localidade por onde passamos, sermos reconhecidos pela capital do móvel, toda a gente reconhece a marca, e no fundo dinamizar a bicicleta e a utilização da bicicleta pelos mais jovens. No fundo é esse o intuito da nossa Academia, que é fomentar o desporto juvenil. Portanto, as crianças dos 6 aos 18 anos, que são as faixas etárias que nós trabalhamos na escola, na Academia de Ciclismo, e no fundo o objetivo passa por espalhar a mensagem da Academia e da nossa região e fazer passar a prática do ciclismo, tentar enraizar essa prática nos jovens do nosso Conselho. A Academia de Ciclismo Capital do Móvel veio substituir a anterior associação Segredos do Ciclismo. Estamos certos que esta nova Academia será um viveiro de novos campeões e que pedalará com sucesso na promoção de uma modalidade com muita tradição e história no nosso Conselho. É mais uma excelente oferta educativa que amplia a rede escolar pública e privada no nosso Conselho. Savant School é o nome do futuro colégio particular que está a ser construído na rua de Samonde, na freguesia de Ferreira. Esta escola deverá entrar em funcionamento já no próximo ano letivo. Tem capacidade para 17 crianças até aos 6 anos de idade e pretende ser inclusiva. Nós precisamos que as pessoas estejam com ânimo para entender o projeto, porque é uma escola nova, com uma referência nova, com um modelo novo. Nosso foco é pegar a inteligência das crianças e desenvolvê-la. Nós conseguimos, por exemplo, alfabetizar crianças que sejam dadas para a nossa confiança por volta de um ano ou de seis meses. Elas serão entregues aos pais, alfabetizadas, por exemplo, em cinco idiomas. A partir desta segunda-feira, está reforçado o serviço de recolha de lixo doméstico em todas as freguesias do Conselho. Com estas alterações, a frequência de recolha de lixo doméstico, que desde maio de 2020 é prestada diretamente pela Câmara Municipal, cresce mais de 40%. Além destas melhorias, é fundamental a colaboração de todos os cidadãos. Este é um trabalho que depende, em grande medida, de uma cidadania cada vez mais ativa e amiga do ambiente. Contamos consigo! A CIDADE NO BRASIL